Oi pessoal, aqui é do vídeo de um controle remoto de um aparelho Sony antigo, vou utilizar uma espátula feita de lâmpada de LED, é um material fino e bem resistente. Vai removendo aí o parafuso central, vai começar a soltar as travas pela lateral, direita ou esquerda, mais na parte final, entre a curva, mais ou menos entre a curva e a parte final. Vai descolar as travas aí. E o melhor resultado é inclinar a espátula ligeiramente para baixo, que vai destravar com mais facilidade. E o ponto mais difícil, justamente, é na frente, que tem uma quantidade maior de travas, mas fazendo com calma, abre sem provocar quebras ou marcações, até mesmo porque, se você utilizar no plástico, você dificilmente vai marcar o gabinete. Pronto, a abertura foi feita, vou mostrar somente o interior, passar o pincel rapidamente aí no circuito empréstimo, nos contatos, fazer o procedimento inverso para o vídeo não ficar cansativo. E o fechamento é o mais simples. Alinhou, pressionou, começa com a parte traseira e a finalização na parte frontal. Recolocar o parafuso. E a tampa do compartimento de pilhas. Até o próximo vídeo. Valeu! Gostou do vídeo? Deixe seu like e inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.